Andare significa ir. Andar via, junto com o via, né? Essa locução significa ir embora. E não procurar o instante para ir embora. Non andare via é... Aqui nós temos o imperativo. Ela está dizendo não vá embora. Non andare via, não vá embora. Quando se dá uma ordem, mas você utiliza o non, a palavra negativa, o verbo fica no infinitivo. Por exemplo, aqui, non andare via, né? É não vá embora. Se fosse vai embora, seria vai via. Entendeu? Então, quando tem non, se você está dando uma ordem, mas é uma ordem negativa, não vá ali, que é perigoso, né? Non andare li, o verbo, ele fica no infinitivo. Interessante, né?